Olá, está no ar o Semana BP! No último sábado, dia 6, Porto Alegre recebeu a primeira sessão de cine-psiquiatria de 2018. Foi escolhido o filme Extraordinário, adaptado do best-seller homônimo de RJ Palacios. O longa foi debatido pelas psiquiatras Dra. Gipsy Rocha e Dra. Marcela Polman, sob a coordenação do Dr. Euclides Gomes. O Cine Psiquiatria ABP a pau de Porto Alegre é uma parceria entre o Shopping Praia de Belas, o GNC Cinemas e o Centro de Estudos Ciro Martins, federado da ABP. Atenção associado! Colabore com a construção do melhor congresso de especialidade médica da América Latina, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP. Envie sua sugestão de curso ou mesa redonda para a Programação Científica do 36º CBP. Acesse o site do Congresso e saiba mais. www.cbpabp.org.br Este foi o Semana BP. Até a próxima! E aí